Olá, hoje nós estamos aqui em Capitólio, Minas Gerais. Estamos fazendo um impacto guipardo, acabamos de distribuir. E é sempre uma bênção poder trabalhar nesses impactos, poder entregar literaturas de porta em porta. A gente acaba ali tendo um contato com as pessoas e podemos conhecer um pouquinho das histórias dessas pessoas. Elas abrem as portas para a gente, a gente às vezes pode orar com elas e falar um pouco da Palavra de Deus para elas. E para 2020 nós já temos um novo projeto, que é o Impacto Lince. Será a entrega dos livros Grande Controversa. Milhares de livros nós estaremos entregando em cidades sem presença adventista. E se você ainda não fez o seu pedido de livros, não deixe essa oportunidade passar. Para a gente sair de casa e vir fazer sozinho é difícil, mas impactando é uma bênção. Todos os irmãos em cada rua, em cada cidade, em casas, indo nas casas, abordando as pessoas nas ruas. Olha, chega e me arrepia, é um presente de Deus para mim. Porque Cristo está voltando, todo mundo sabe. Mas qual que é a terceira mensagem angélica? As coisas estão acontecendo, queridos. Então nós temos que realmente falar. Se alguém adorar a besta, a sua imagem e receber o sinal, tem que falar qual é o sinal de Deus. Qual que é a marca da besta? Quem são esses, a imagem, quem são a imagem da besta? A gente precisa abrir a Bíblia com essas pessoas. Vocês são os mensageiros e vocês precisam saber qual é a mensagem. Olá, boa tarde. Queria dizer que participar de um impacto junto com a minha família é uma coisa assim, é de Deus. Algo que jamais alguém poderia expressar sem que participe. Ver que as crianças entram num espírito missionário de consagração, de preocupação com os outros. Onde as pessoas recebem um livro e ficam gratos por ouvir falar de Jesus através de uma família. Nós encontramos um senhor que depois ele veio seguindo a gente e falou assim, olha, eu estou muito feliz que vocês estejam fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade. E viu que as nossas crianças estavam juntas. E aquilo pra ele foi algo assim, que ele nunca tinha visto. Como que uma família unida pode trabalhar por Jesus por alguém que eles nem conhecem? Almas tiveram consolo do Senhor através dos livros e de um sorriso de alguém que teve preocupação com ele. Realmente é muito bom. Pra mim é muito gratificante fazer parte disso. Imagino que os anjos também que nos acompanham, eles também ficam felizes de estar conosco. E que o Senhor também possa nos capacitar, me capacitar também cada dia mais, a ser cada vez mais doada para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Seja por meio de literaturas ou por falar, mas da forma que o Senhor achar melhor que Ele me use. Olá, queridos irmãos, estamos muito felizes aqui em Capitólio. Nós somos uma equipe ativa do trabalho missionário. Já há várias programações que a gente chama de impacto, né? Nós saímos juntas e é uma gracinha, é muito bom sair com crianças. Eles vão animados e correm, entregam os folhetos. Vocês gostam, crianças? Tá bom, que Deus abençoe. E quem sabe um dia vocês venham a gente aqui também entregar os livros. Eu achei o impacto muito bom, né? E o que eu mais achei bom foi que a gente entregou folhetos e livrinhos, né? E a felicidade plena, o grande controvérsia e os outros, né? Eu convido vocês a participarem de outros impactos também. Tchau! Nós queremos agradecer, porque como temos lançado esses impactos e muitas pessoas têm adquirido esses materiais e entregando, Eu até peço que quem adquiriu, se for possível, mandar fotos pra gente, mandar alguns vídeos, né? Que a gente tá postando. Eu fico grato. E se você tem o desejo de adquirir e apoiar esse projeto, tem os contatos ali que você pode estar adquirindo a literatura, comigo diretamente ou através do nosso site, né? www.comunidadeiag.com.br Ellen White nos indica que a frase inicial deve ser a seguinte Eu amo a Deus e gostaria muito que a senhora amasse também Não perder tempo em rodeios, né? Em rodeios. E como é que funcionou lá no caso da senhora? Eu não me recordo o nome dela, mas foi muito gratificante, muito legal que a gente chegou pra conversar com ela, ela aceitou, nos recebeu E de primeira mão ela já falou, né? Que ela não tinha denominação nenhuma Ela estava fora da igreja Nós até oferecemos estudo bíblico pra ela Ela aceitou de bom gosto o estudo, né? Ia conversar com o marido dela E tem interesse pelo estudo, então foi muito gratificante Teve uma outra mulher também que nos recebeu Abriu as portas da casa dela pra nós Nos deu água Ficamos conversando bastante, foi muito gratificante Mas muito bem pra alma fazer algum esforço nessa direção de conquistar alguém pra Jesus Eu gostei muito, foi muito gratificante, eu gostei muito Em Galatas 6, capítulo 6, verso 14 O apóstolo Paulo diz que ninguém vive para si Que essa foi a lei que foi transgredida no céu por Lúcifer, né? Foi essa a lei Que as pessoas vivem pra si E nós não podemos fazer isso Nós temos uma parte a fazer E só impactando o mundo Através dos livros, dos folhetos Que a gente pode fazer alguma parte Nunca viva pra si A lei de Deus, as duas tábuas Nela estão inseridas exatamente isso O não viver para si, como o apóstolo Paulo diz É por isso que ele diz Ele não tem nada do que me gloriar Nada Nenhum de nós aqui Que participamos desses impactos Temos algo pra nos gloriar Porque em realidade a gente tem que dizer Como o apóstolo Paulo A única coisa que eu me gloria é na cruz de Cristo Onde o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Né? Amém Que Deus nos abençoe E essa pode ser a última oportunidade Por isso a importância do impacto Ganhar almas para Cristo Para o reino de Deus Amém 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 Amém. Amém. Amém.